Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Elane Cardoso e no vídeo de hoje eu venho aqui falar sobre o último tema da nossa primeira live da Discordia, onde eu fiz uma participação lá no canal do meu amigo Gui Coutinho, lá do Loft do Gui, onde nós fizemos uma live bem legal com quatro temas que nós abordamos, onde eu e ele tinha pontos de vista diferentes, né? E a gente colocou pra todo mundo lá o nosso ponto de vista e foi bem legal a interação de todo mundo, então a gente resolveu trazer esses quatro videozinhos pra vocês com os temas que nós abordamos naquele dia na live, pra poder ficar mais simples pra todo mundo, porque nem todo mundo assistiu essa live, aqui meus inscritos também, não sei se todos foram lá no Gui no dia que a gente fez, né? Essa live da Discordia, mas foi bem legal porque a gente tratou de vários assuntos assim, onde todo mundo se identifica, né? Só que nós temos jeitos diferentes, pontos de vista diferentes, mas dá certo pra todos nós Então, eu venho falar aqui hoje sobre o tema do WhatsApp versus Instagram, né? Eu fiquei lá no dia, defendi um pouco a tese do WhatsApp, por quê? É a minha principal ferramenta de divulgação, né? Onde eu divulgo todos os meus trabalhos, é mais pelo WhatsApp Muita gente também falou um pouco lá sobre o Facebook, que também é uma ótima ferramenta, né? De divulgação E eu queria aqui que vocês deixassem, né? Nos comentários desse vídeo, curtisse, compartilhasse Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal Vou deixar também aqui embaixo o link dos outros vídeos que a gente já gravou, né? Dessa série de quatro vídeos, vou deixar pra vocês estarem seguindo E dentro deles, todos têm na descrição também o vídeo do meu amigo Gui, tá bom? Eu vou deixar também aqui o link do canal dele, onde ele vai estar falando também sobre esse tema Instagram versus WhatsApp Mas agora eu vou explicar pra vocês o porquê de eu estar usando mais o WhatsApp do que as outras ferramentas Uma, porque eu não tenho tanta intimidade assim, nem com o Facebook, nem com o Instagram Estou aprendendo ainda a utilizar essas ferramentas pra divulgar meus trabalhos E outra, pra mim o WhatsApp é mais fácil, onde eu tenho contato direto ali com o cliente Onde eu consigo estar identificando a necessidade do meu cliente Consigo estar conversando com ele, de repente até mandando mais fotos e divulgando ali Eu tenho uma conversação muito mais ampla, né? Com o meu cliente E também eu gosto muito de utilizar dentro do WhatsApp Já deixei essas dicas em lives Muita gente falou que pegou essa dica e tem usado, que não sabia Que é a lista de transmissão Eu crio uma lista de transmissão, é como se fosse um grupo privado Onde todas as mensagens que eu lançasse nesse grupo Fosse diretamente no particular de todos os meus clientes que eu adicionei nessa lista Então assim, eu mando pra simplificar, pra facilitar a minha vida Eu consigo estar mandando de uma vez pra mais de 100 pessoas Ao mesmo assunto, mesma foto Então assim, é bem melhor do que ficar tirando um por um E criando um textinho, ou copiando, colando Isso daí você ganha muito mais tempo E é bem legal, porque quando você manda na lista de transmissão Entra diretamente no PV do seu cliente Então dá pra mim ver quem visualizou As pessoas interagem muito mais do que se for no grupo Que no grupo muita gente não se... Não fala, né? Não se comunica muito no grupo Então o WhatsApp pra mim, ele é bom por causa disso Porque na lista de transmissão, quando eu tenho uma promoção Quando eu tenho pronta entrega Quando eu quero divulgar um trabalho Olha, na casa da cliente, aceita encomenda Aí eu faço um textinho bem legal, bem bacana de divulgação E mando lá E isso chama a atenção da pessoa E ela vai entender que eu tive um tempo pra mandar diretamente pra ela Então fica muito mais legal Aí fica mais difícil dela te deixar sem resposta Porque ela viu que eu mandei no PV dela Então ela responde diretamente E através disso eu consigo fazer muitas vendas Ou tem dia que eu não faço venda nenhuma Mas é muito bom como ferramenta de divulgação A lista de transmissão Outro que eu uso bastante é o status do WhatsApp É onde eu coloco toda vez que eu faço um trabalhinho novo Pra uma cliente Ou eu tenho uma pronta entrega e eu quero divulgar Agora eu tô acumulando novamente as minhas prontas entregas Se eu tô fazendo os trabalhos e não tenho postado fotos Porque eu quero postar de uma vez Tipo, quando eu tiver bastante pra atender minha cliente Eu coloco três fotos por dia E aí eu vou atualizando sempre ali o meu status do WhatsApp E é legal que tem bastante visualização E fica lá 24 horas apenas Mas se você postar de dia, de tarde e de noite Vai ter sempre uma divulgação sua lá nos status É bem legal Então, gente É um desses motivos O porquê eu gosto muito de trabalhar com o WhatsApp É isso A minha principal ferramenta de divulgação É da onde eu tiro as minhas vendas É através do WhatsApp O Instagram Eu nunca efetuei uma venda no Instagram No Facebook Eu já fiz duas vendas através do Facebook Quero voltar a usar o Facebook Quero aprender a mexer mais no Instagram Para fazer venda sim Por que não? Tudo que a gente usa como ferramenta de divulgação Se você tem essa disponibilidade de tempo Para estar aprendendo Para estar mexendo lá É bom É bom porque você se torna mais conhecida É bom porque as pessoas sabem o que você faz Nem todo mundo sabe o seu trabalho Que você é artesã Então, é muito bom que a gente Venha desenvolvendo esses interesses De estar mexendo aí Nessas ferramentas de redes sociais Então, é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessas séries, né De vídeos que a gente colocou Aqui no nosso canal Lá no canal do Loft do Gui Também tem lá os quatro vídeos também Vou deixar aqui o link De todos eles Dos que a gente fez da série Dos que eu fiz Que dentro deles também tem o link do Gui Né, aí vocês podem estar indo lá Tá bom Então, eu deixo um grande beijo para vocês Peço para vocês que curtam Que compartilham Que se inscreva nesse canal Se você não for inscrito Faça parte da nossa família E se você gostou Coloque aí qual que é a ferramenta Que você mais usa Para estar divulgando seus trabalhos Tá bom Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau